O termômetro de IR-VT02 da Fluke revoluciona a medição de temperatura com a mescla térmica. Há uma nova categoria, termômetros visuais de IR. Ao fazer milhares de medições por segundo, o termômetro visual de IR retira a imagem visual e aplica um mapa de aquecimento térmico. Há cinco benefícios principais do VT02 em dispositivos para medição de temperatura. Primeiro, os termômetros infravermelhos tradicionais mensuram apenas a temperatura média de uma área e não apenas a temperatura do indicador do laser. Quanto mais longe você estiver do objeto, menos precisão você obterá. O VT02 fornece a imagem visual exatamente daquilo que você está medindo. Segundo, com o termômetro visual de IR, você não precisa fazer diversas leituras de temperatura de grade manualmente. Com o VT02 você obterá imagens mescladas. Você obtém uma visão completa. Outras tecnologias similares são calibradas para serem usadas de forma ideal muito além de 27 polegadas. O VT02 o possibilita chegar o mais próximo de 6 polegadas ao trocar para o modo próximo. Ele permite a captura de imagens mescladas próximas que podem ajudá-lo a diagnosticar seu problema. Terceiro, a imagem mesclada do VT02 permite que você monitore simultaneamente locais quentes e frios. Alinhe o centro com o marcador e posicione a leitura exatamente onde você precisa. Quarto, compacto e intuitivo. Com design para apontar e disparar e com solução inteligente e integrada para facilitar o manuseio e requer pouco ou nenhum treinamento. O quinto benefício, Software Smart View. A cada acionamento, o VT02 salva automaticamente os dados do mapa de aquecimento térmico e a imagem visual no mini cartão SD. Importe essas imagens no Software Smart View, ajuste a paleta e os modos de mescla de 0, 25, 50, 75 e 100% para obter a melhor imagem. Crie facilmente relatórios profissionais utilizando o assistente de relatórios ou crie seus próprios relatórios. Por fim, imprima seu relatório e entregue-o a seu cliente para que verifiquem exatamente onde há problemas ou comprove que esses problemas foram solucionados. Termômetro de IR Visual VT02 da Fluke. Tão avançado que precisamos criar uma nova categoria.